Fala galera, eu sou Breno e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, a gente vai fazer um vídeo que é um pouco diferente Vocês estão vendo aqui que o áudio mudou bastante, né? Tá dando um pouco de eco, mas tudo bem Hoje o vídeo que a gente vai fazer é um desafio de quem consegue ficar mais tempo no chuveiro Porém, não é tão simples quanto vocês imaginam Porque a gente não vai ficar só com o chuveiro ligado A gente também vai ter que passar por alguns desafios E a produção vai jogar na gente Basicamente é isso O último que aguentar, o último que não desistir Vai ganhar 5 mil reais do outro 5 mil? 5 mil Preparada? Preparadíssima 5 mil reais Esse é um desafio difícil, então o prêmio também tem que ser bem grande Então enfim, vamos começar esse desafio Mas antes, deixa bastante like aí pra mim Vamos tentar explodir o like nesse vídeo Demorou? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui pra vocês, tá? Então, se inscreve no canal se você já for inscrito Me segue também no Instagram, tá aparecendo aí pra vocês Eu juro que eu vou postar muita coisa legal pra vocês Eu tô postando muita coisa que só quem me segue no Instagram vai ver Então corre lá pro Instagram e você vai ver alguns vídeos bem legais pra vocês Demorou? Então, bora começar esse vídeo Então galera, produção, vai fechar a gente aqui, né? Ai meu Deus Galera, agora a gente tá preso Essa aqui vai ser a câmera que eu vou falar com vocês Aquela câmera lá é a que ela vai usar pra trollar a gente Então, produção, pode pegar a primeira coisa que você vai ter que tacar na gente O ruim é que a gente não consegue nem ver de aí, porque tá tudo embaçado, né? Preparado, amor? Tá, vai lá, produção A primeira coisa que eu vou jogar vai ser esse líquido misterioso Ai meu Deus Meu Deus Que que é? Que que é? Que que é? Que que é isso? Que que é isso? Que negócio fico... Tá fedendo É nojento Olha isso aqui Ai, e tá frio Galera, eu não faço a menor ideia do que que foi isso que ela jogou na gente Mas é nojento Nossa, amor, seu cabelo vai pintar Meu Deus do céu Seu cabelo tá ficando rosa, roxo Sei lá, marrom Meu Deus Calma, amor Seu top era branco e tá marrom também Ai, enfim, galera Gente, vem comigo, tu Certo Tá bem nojento? Enfim Beleza, produção Pode tacar outra coisa A próxima coisa eu não vou tacar nada Vocês vão ter que ligar o chuveiro no quente Nossa, isso foi muito mal Eu vou lá, meu cabelo vai ficar fofo Não, amor, pera aí Eu tô todo sujo Não, não, é sério Meu cabelo vai ficar fofo Você tá usando o primeiro que eu Amor, mas... Nossa, você já pegou cor Chega, agora é eu Tira do meu cabelo Amor, tá bem Amor, esprega meu cabelo atrás Tá muito quente Esprega, vou esfregar Esprega Esprega o meu cabelo Nossa, amor Vem, agora é minha vez Não Amor, é minha vez Esprega Todo mundo tá tão juntos, vem Ai, por favor Esse é nosso food, deixa eu te lavar Vira de costas A produção rindo Rindo, né, gente? Olha ali Tá só rindo, né? Produção, pode trazer a terceira rodada Agora vamos para o próximo desafio Olha como é que eles estão ali dentro Oi Ai, gente Vamos para o próximo desafio Agora o que eu vou tacar neles Vai ser isso aqui, pessoal O que é isso, gente? Não sei Vamos lá, que eu vou tacar isso Pera aí, ó De tanto de mim Vamos lá Vai, 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 vai Ai, que nojo Ah, cheiro de leite é bom Leite é tudo bem Leite é tudo bem Misturou Que trem nojento Que você jogou primeiro Não, vai ficar uma mistura Tô tão nojenta, né, gente? Tô com frio Ai, meu Deus do céu Próximo item Ai, meu Deus do céu Esse é amarelo É tinta? Ah, não O que é isso, Isabela? Isso aqui é ovo podre Ovo não Não vai, não Olha isso É casca Nunca mais já ouviu minha cabeça Não, não Galera, olha isso aqui Não tô que de estar Eu acho que esse é o pior vídeo Que eu já gravei na minha vida Que trilogia Que fedor Quer sair e existir? Não Você que sabe Cinco minutos é do além Não, pode ir, pode ir Eu vou ficar Então, produção, pode mandar o próximo aí Vamos para o próximo Olha só a casca de ovo É Vamos para o próximo A próxima coisa que eu vou tacar neles Vai ser isso daqui Que que é isso? Bolinhas E bolinhas E bolinhas E só um pouco E esse ele vai melando a gente toda Ai, meu Deus do céu Nossa, parece neve, véi Que que é isso, mano? Eu vou sentar Eu vou só sentar Eu soprei Ai, meu Deus do céu Que coisa horrorosa Parecendo o Polo Norte Parece neve Nossa, que nojo, véi Posso fazer uma barba em você? Não Assim, véi Não ficou legal? Ui, estrembro, tem coça Amor, quer sair? Não É só falar assim Eu desisto Não Eu também não Vamos mandar mais Ai, minha aliança caiu no meio do ovo podre Pronto, minha aliança voltou Amor, a aliança nossa de compromisso tá podre Que lindos São maravilhosos Assim Eu amei Vocês que vão limpar esse post Próximo desafio Vamos lá, pessoal Próximo desafio vai ser esse aqui, ó Preparados? O que é isso? Farinha? Meu Deus Não me engano Farinha? Preparado, amor Só vamos aceitar É o desafio Meu Deus do céu Eu não tô acreditando que eu não sou a premissão Olha pra mim, olha pra mim Acabou? Que lindo Nossa deus Que coisa horrorosa Que maravilhoso Você não consegue nem abrir meu olho Ah, você tá parecendo um bolo, hein Pronto pro próximo desafio? Eu tô pronta Eu acho que não Na boca tá cheio de farinha Como assim? Que? Minha cara tá toda cheia de farinha, velho Eu peguei! É aí, olha Não valei, eu desisto Mas eu desisto Não valei, hein Não, tá aqui Deixa eu sair Aí, dá uma olhadinha, um beijinho pra nós Ai, meu Deus Eu peguei! Meu cabelo tá duro Ah, que nojeira É, galera O vídeo, então, vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu vou terminar logo Porque eu preciso sair e tomar um boi Se você gostou Deixa bastante like Se você quiser uma parte 2 Deixa like Tô devendo 5 mil reais pra ela Quando a gente sair eu te dou E a gente faz um stories De você comemorando com os seus 5 mil reais Entra lá no meu Instagram Se você quiser ver ela ganhando 5 mil reais Tá bom? Tá aparecendo pra vocês Então beijo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri